Olá, caicóenses! Mais uma vez o nosso mandato vai dar prosseguimento aos aulões para o Enem. Então, na próxima sexta-feira, dia 17, nós estaremos promovendo mais um aulão para o Enem. Lá, a juventude do Ceridó, a juventude de Caicó terá acesso a informações que serão fundamentais para o dia da prova. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nos acompanhe através do nosso gabinete virtual, para que a gente possa estar interagindo com todos e resolvendo as demandas que a população precisa. Um abraço a todos e a todas e segue o projeto Aulões para o Enem.